Música Está liberta para a última largada do dia Música Música Fábio Peixoto já é o primeiro colocado Ele mediona o recorde, o inédito 5-6 Novo recorde para Fábio Peixoto Novo recorde para Fábio Peixoto Música Vitória com o tempo extraordinário, o inédito 5-6 Novo recorde para Fábio Peixoto Um gol em final de campeonato A puxada decisiva da Turbuá com Fábio Peixoto Música E dessa forma extraordinária Encerramos a programação desse fim de semana Música No VP Series Um momento de muita emoção Do pessoal extravasando seus sentimentos E corrida é assim A gente vem, a gente ganha, a gente perde E a gente não desiste Porque isso aqui é uma paixão inigualável Leva a gente a descobrir sentimentos que talvez a gente nem imaginasse que tivesse Gente, muitíssimo obrigado a todos pela companhia desse fim de semana Estaremos de volta dias 20 e 21 de outubro com a terceira etapa do VP Series Um forte abraço Cuidem-se bem E até a próxima Falou! Música 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 Música